Fala galerinha, estou aqui já com os balões cheios, tá gente? As bexigas e os palitos. Vai ser perguntas e respostas agora com a amiga. Começando a mim? Homem, pega! Isso, então fica sentindo. Onde é que nós colocamos os animais? É na palestra. Quando é que o nariz de Pinóquio cresce? Quando é? Quando é? Vem, ajuda. Deixa. Quando ele mente, Pérola. Quando é? Quando ele mente, não é deixa a fala. Quantos anos tem um mês? Pérola, quantos meses tem um ano? Responde, vai. Cinco. Cinco? Pérola, qual é o animal que anda com as pernas na cabeça? Uma, duas, abelha. Meia. É piolho. Quantas cores tem o arco-íris? Uma. Vai, dois, meia. Quantos arco-íris? Chuta? Vinte. Vinte. Pérola, qual é o animal dos contos de fadas que quando é beijado vira um príncipe? Pérola. Acertou! Acertou! Para vocês, a plantéia. Cadê a mãe? A plantéia aí, ó. Cadê a manifesto? P adventure? Pérola. Pérager? Pérola de pывают. Pérola de p constraintão. Pérola de pátalo. Pérola de p Duke.